Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, já comenta aí o que você tá achando do evento mais procurados. Sinceramente, me surpreendeu muito. Eu acho que ninguém, né, tava imaginando que o evento ia ser tão legal, tipo, com tanta coisa diferenciada na gameplay e tudo mais. A Epic Games mudou muito bem, né, tipo, colocando um evento assim do nada. Eu, pelo menos, tô gostando muito, né, comenta aí o que você tá achando. E um detalhe importante, mano, é que tem outro presente, né, com relação a esse evento. Além de todas as recompensas grátis que você pode pegar aí fazendo missões, também tem o guarda-chuva de vitória aqui do evento, tá? Esse guarda-chuva aí chamado Roubo Planado. Então é só você vencer qualquer partida, de qualquer modo que você consegue esse item aí. E é realmente qualquer modo mesmo, tá? Pelo que eu vi, até o Equipe Tumulto concede a esse guarda-chuva se você vencer. Eu não sei se é um bug, porque geralmente o Equipe Tumulto não concede, né, as a delta de vitória, mas esse aí sim, tá ligado? Então aproveita aí. E também, né, muita gente pegou através aí de um bug, né, vou dizer assim, do modo Festa Royale. É só você entrar no modo Festa Royale e sair que você conseguir esse guarda-chuva. Não sei se tá rolando esse bug ainda, mas, né, você pode testar se você não pegou na conta. Então tá aí, né, uma dica. Se você tá afim de pegar, né, tenta fazer esse bug aí do Festa Royale. Se não tiver funcionando, né, tenta pegar no Equipe Tumulto, que claro, aí é bem mais fácil pra todo mundo. E olhem só, Manos, outra parada com relação ao evento é as armas, né. Vocês notaram, né, que tem as armas agora roubadas, né, que tem esse design bem diferenciado, que eu achei muito bonito, inclusive. E a Epic Games, né, enviou um hotfix para reduzir o preço aí dessas armas roubadas, aí vendidas em máquinas de vendas, de mil barras para 750. Sinceramente, eu gostei muito dessa mudança, porque elas estavam muito caras, né, mil barras, a gente tem que fazer até missões com elas. Mas eu acho muito caro, né, agora de 750, tá um preço um pouco melhor, eu acho que ainda pode diminuir um pouco, tá ligado? Sei lá, acho que na minha opinião, né, é muita barra aí só para as armas ali, que, tipo, elas fazem parte do evento em si. Acho que a Epic Games poderia reduzir até para umas 400 barras, né, não sei se vocês concordam com isso, mas pra mim acho que ia estar de bom tamanho até, né, assim a galera pode desfrutar mais ainda aí das armas aqui desse evento por tempo limitado. Saindo agora aqui do evento mais procurado, eu quero falar do evento Escola da Lhama, né, que começou semana passada, ontem, então, né, foi aberto o segundo caminho, beleza? Então, se você está participando, entra lá no site, já foi liberado o caminho 2, né, que tem mais missões para você estar completando, aí pegando recompensas na sua conta também. E ontem, manos, também foi liberado, né, claro, novas missões semanais, no caso, aí as missões da semana 11. Vocês estão vendo aí na tela, né, essa imagem é feita pelo Ian Zitz, créditos aí na descrição, né, obviamente, então tá aí, manos, lembrando que as missões do lado direito são para substituição, né, elas só vão entrar no jogo caso de uma missão ali em verde do lado esquerdo sofra algum problema, né, esteja bugado ou algo do tipo, mas tá aí, né, só aviso se você está afim de pegar XP, né, o pau, o seu nível, aproveita as missões semanais que foram liberadas ontem, né, cada uma concede 16 mil de XP. E, manos, uma parada muito, muito importante com relação à temporada, XP também, é a data de final aqui da temporada que ela foi alterada, tá? Só que não é uma notícia ruim, porque a temporada, ela não foi estendida, e sim, ela foi encurtada, olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter, que a temporada 1, né, o Fortnite agora acaba no dia 8 de março, alguns dias antes do anunciado. Faça login a qualquer momento a partir do dia 2 de março para receber o impulso de XP sobrecarregado todo dia e termine bem o passe de batalha. Então tá aí, manos, a temporada, ela foi, digamos que, cortada aí os últimos dias, agora ela vai terminar no dia 8, então talvez a atualização que teve ontem foi a última aí da temporada, tá ligado? Porque como agora, né, diminuiu o tempo, eu tava pensando que ia ter mais uma atualização dia 28, mas como dia 28 vai estar uma semana só aí do lançamento da temporada 2 agora, eu acho que não vai ter mais atualização, tá? Não tenho certeza, mas é só um palpite aí. Então daqui exatamente 3 semanas, sim, exatamente 3 semanas, numa quarta-feira vai estar terminando essa temporada. E aí fica a curiosidade, por que quarta-feira, né, nas últimas temporadas a gente notou que a Epic Games sempre tava lançando no domingo e agora simplesmente vai terminar na quarta? Será que vai ter algum evento importante? Nada tá indicando que vai ter um evento ao vivo ali importante, né? Então vamos ver, tipo, a gente sabe, né, que tem aquela parada da fenda rolando na história do jogo, né, pode realmente ter um evento ao vivo, mas mesmo assim, o evento, tipo, vai acontecer então no sábado pra temporada começar na quarta? Tipo, não faz sentido essa data de quarta-feira, realmente a data não indica, né, que vai ter um evento próximo, porque a Epic Games sempre faz evento ao vivo em final de semana, né, logicamente, pra todo mundo poder acompanhar e tudo mais. Então tá aí, manos, talvez a data, né, já indique que não vai ter evento final aí na temporada e talvez, né, indicando também que a próxima temporada vai começar numa quinta-feira, né, relembrando os velhos tempos, porque as últimas temporadas só foram lançadas no domingo, né, mas enfim, não deixa de ser uma notícia boa, afinal, né, vai terminar um pouquinho antes aí. E agora, manos, falando rapidinho a respeito de vazamento, né, ontem eu mostrei, claro, né, todas as skins vazadas, mas também tem um pacote, né, que vai pertencer ao Salve o Mundo. Olhem só, o pacote iniciante do Salve o Mundo vai ter ali a skin do Ned Infinito, a mochila Kevin da base inicial, que eu achei bem interessante, e também a picareta Detector Nédico. Então se você curte, né, comprar esses pacotes do Salve o Mundo, esse aí, né, vai estar chegando em breve. E manos, ontem também, né, chegaram novas perks. Eu esqueci de falar sobre isso aqui no canal, então caso você não tenha anotado, essas quatro perks chegaram, tá? Uma delas se chama Keymaster, que basicamente você recebe duas chaves para abrir baús holográficos, eu acho uma perk bem simples, uma muito boa também, a perk Last Shots, que basicamente as últimas duas balas aí da sua pistola causam mais dano, a perk Exotic Grab Bag, que você recebe, né, um item roubado aleatório. Manos, esse aqui eu acho que, né, que vai durar somente durante o tempo aqui do evento, né, porque os itens roubados fazem parte desse tema do evento, então é uma perk, digamos que sazonal, né, e por tempo limitado, e também a perk Sniper Surplus, né, que basicamente você tem uma bala extra no seu pente de Sniper. Essa aqui eu acho muito boa, principalmente agora, que a Byte voltou, né, então essa perk, né, combina muito bem com ela, tá aí, né, caso você não tenha anotado quatro perks que chegaram ontem. E agora falando a respeito de um vazamento interessante, olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, foi colocado nos arquivos do jogo, né, na atualização de ontem, um arquivo de texto chamado Eventos de Bioma. E, manos, ele comentou, né, que não tem nada mais do que isso, somente esse arquivo de texto, né, só foi vazado esse codinome mesmo, e ele não sabe, né, que pode ser, mas, né, talvez tenha relação aí com as paradas de tempo, né, que aconteciam no capítulo passado, por exemplo, as tempestades, né, os tornados, pode ser que seja algo parecido, mas com certeza não é a mesma coisa, porque senão a Epic, né, teria colocado de volta ali nos arquivos, né, tudo a mesma coisa, como os Leakers já estavam cientes, mas agora, né, é um arquivo diferente, com um codinome um pouco diferente, mas é um pouco semelhante. Então talvez, né, seja algo parecido, mas não exatamente igual, né, de qualquer forma, fique ligado, se tiver, né, mais vazamentos, claro, mais pra frente, eu vou estar comentando aqui, né, por enquanto, né, não temos muita coisa sobre isso. E também, né, uma parada que a Epic Games colocou nos arquivos, foram 41 sprays. Sim, manos, 41 sprays. Não tem nada demais, tá ligado? A gente sabe que sprays, né, geralmente são recompensas de graça, né, que chegam em evento, alguma coisa assim, às vezes, né, tem em pacote, a gente pode ver, inclusive, na tela, né, que muitos deles já fazem parte, né, do evento mais procurados, mas, manos, 41 sprays é muita coisa, eu não sei se a Epic Games colocou, tipo, já pros próximos 60 eventos, né, que vão ter no jogo, mas é realmente muita coisa, tá ligado? Alguns me chamaram a atenção, né, porque tem relação ali com o Dia dos Namorados, né, Valentine's Day, outros, né, tem um tema que talvez eu não sei identificar, só de skins mesmo do jogo, mas, enfim, né, queria comentar isso aqui, manos, porque a galera, né, não gosta muito, assim, de receber spray como recompensa de graça, a gente sabe que a Epic Games adora, né, colocar spray como recompensa, mas, né, pelo jeito, isso vai continuar acontecendo, porque 41 sprays, né, realmente não é pouco, foram colocados aí ontem nos arquivos do jogo. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e, claro, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do game. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Fui!